Neste exercício, faremos análise de um trecho de tubulação enterrada de acordo com a norma ASM-B31. Com o novo arquivo aberto, façamos o seguinte modelo. Observe. Obrigado. 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 Ao nosso 50, será um trecho enterrado com 1 metro de profundidade. Através do menu MISC, opção SOILS, podemos configurar um tipo de solo. Observe. Com o solo configurado, vamos criar uma nova seção. 6S. Observe que a caixa de seleção SOIL é ativada. Escolhemos o solo S1. OK. Nos nós de 20 a 50, colocaremos a seção 6S. Para representar a tubulação enterrada. Vejamos os resultados. Note a diferença do código ASM-B31.8 em relação aos demais. O código define três tipos de seções. A primeira, a primeira, parágrafo 833.6 AB, são os trechos que não são enterrados e, por isso, não têm restrições. Observe a tela. Observe a tela, mostrando a faixa de atuação deste cálculo. O segundo tipo, sem restrição, diz respeito aos trechos próximos à tubulação enterrada. Observe. O último tipo, com restrição, é a tubulação enterrada. Observe. Note que cada tipo de tensão é calculada de forma diferente, bem como o critério para cada uma. Observe. Gerando, assim, resultados distintos. Quando estão realizando um trecho enterrado, o novo resultado é acrescido, só eu restrando. mostrando os esforços no nó que o solo impõe ao sistema. Observe. Observe. Sobretens. Observe. Ok. Bye.